Vamos começar, tá ligado né? Aquele ritmo que a largosta, aquele ritmo mineiro Que nem cê fala, capulou Perente de tudo que já viveram, por isso que ela é silu de logo Vendo a roletando com vários carros, vendo a pilota de várias motos É o bonde da meia-meia, das glock cromada As fofoca que rola, que é o cintura quadrada E ela joga na cara, joga na cara E ela joga na cara, joga na cara E ela joga na cara É o bonde da meia-meia, das glock cromada As fofoca que rola, que é o cintura quadrada E ela joga na cara, joga na cara E ela joga na cara, joga na cara Espirro lança, na churrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de transar Espirro lança, cachorrada vai rolar Hoje tem palha no serrão, chama as pinte pra sentar Os que deixam ela na onda e o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa, acenda a base que ela joga Porque criminosamente, nós vai te machucar Eu vou machucar Eu vou machucar Bota a calcinha pro lado, o meu irmão vai macetando Bota a calcinha pro lado, o meu irmão vai macetando Vou jogar minha chota pros menos da boca Ai, 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 ai Não vou atrapalhar, o teu plantão Não vou atrapalhar, o teu plantão Vamo no pegou de trás pra tu fuder meu bucetão Esse é o DJ Gordão do PC O comedor de amor É o Leandro de Frente É o Leandro de Frente de BH É o DJ Samba DJ Barquinho do Serrão É do Serrão, DJ Barquinho do Serrão É isso, hein É o Leandro de Frente de BH